As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Lembro, e é uma devoção bonita e muito significativa, de tantos hoje celebramos a primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Ao celebrarmos a primeira sexta-feira. Nós fixamos o nosso olhar no coração de Cristo e reavivamos em nós o convite que o apóstolo Paulo faz quando escreve aos filipenses. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Voltar o olhar para o coração de Cristo é desejar ter os mesmos sentimentos do seu coração. E só na medida em que tivermos os mesmos sentimentos de Cristo é que estaremos capazes de estabelecer entre nós laços de verdadeira fraternidade. Vamos acolher agora a palavra santa de nosso Deus. Uma interpelação que nos vem e se torna para nós luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Naquele tempo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu rei. Amado irmão, amada irmã, esta passagem do Evangelho chama-nos a atenção. A figura em questão era a de João, ao mesmo tempo iluminando a figura de Cristo. Iluminava a figura de Cristo, não porque ele, João, como ele mesmo disse, não ser ele a luz. Mas iluminava a figura de Cristo exatamente porque ele, como verdadeiro discípulo, autêntico discípulo, revelava a Cristo. Mostrando-nos quem é verdadeiro discípulo revela a Cristo. A atitude, a conduta do verdadeiro discípulo revela a Cristo. Por isso mesmo, vendo Cristo, pensavam ser ele, João, um profeta. Nele estava, portanto, retratado tudo o que definia a autenticidade do discípulo de Cristo. Ele vive a mesma paixão do Senhor, como somos chamados a viver na medida em que não abrimos mão da verdade, na medida em que mesmo custando o que custar, nós ofereceremos a nossa vida. E assim foi, tornou-se vítima da arbitrariedade de Herodes e da covardia de Herodia, disse. A filha foi lá e perguntou à mãe, o que vou pedir? Ela imediatamente, na força do ódio, que desrespeita a dignidade humana, que passa por cima, que é insensível, disse, a cabeça de João Batista. Ela foi e pediu ao rei, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas não pôde recusar porque tinha feito um juramento diante dos convidados. Nem mesmo a verdade iluminou a sua consciência para que voltasse atrás. Não voltasse atrás comprometendo a verdade, mas voltasse atrás para não ser orgulhoso e cheio de vaidade. O rei então manda que o soldado buscasse a cabeça do João Batista. Foram, degolaram, trouxeram a cabeça no prato, deu o prato à moça e ela entregou à mãe. O que se vê é a força da arbitrariedade, da maldade e da indiferença. Tudo se torna possível. Para que assim não se torne possível, é preciso, portanto, amados e amadas de Deus, encarnar em nós, Ele, Cristo, como discípulos e discípulos, aquilo que o Mestre faz na oferta da sua própria vida. Assim como João, hoje celebramos a festa de Santa Águeda. Assim, celebrando a sua festa de uma mártir, nós somos chamados a compreender que a nossa vida tem que ser firmada na força do amor. Assim como Águeda fez. A Águeda, cujo nome e cuja palavra significa exatamente uma pessoa boa. Bondade que corresponde ao seu nome. E pelos feitos notáveis, trouxe consigo um nome glorioso. E a sua notabilidade vem da bondade. Nunca da arbitrariedade e da maldade. Águeda, que nos atrai com a beleza do seu testemunho e do seu nome, nos chama a ir ao encontro do Senhor. Corrermos ao seu encontro buscando sempre o bem. O bem que é Deus. Este Deus que é o bem de todos nós. Deus nos ajude a crescer espiritualmente e a tomar conta e cuidados para que cada palavra, cada gesto nosso, tudo, concorra para revelar Cristo. Como João para nós exemplar e como Águeda no testemunho de fé e do seu martírio. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira Amado irmão, amada irmã, agradecido por essa alegria bonita de estarmos juntos compartilhando a palavra santa de Deus e nos fortalecendo a exemplo de Maria que acolhe a palavra da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és o Senhor.